E logo em seguida foi ela, eu lembro que... Tinha saudade de tantos professores naquela época. Não, né? Nossa, demais, né? Eu não encontro ele pela rua. Ismael acho que era de matemática. Matemática, muito boa também, né? Eu não encontro ele pela rua. Tantos professores bons, que... Bom, aí eles têm, né? Eles têm passado por um lado, no meio dos motivos saíram, às vezes mudou até, não quis mais ser professor, né? Tinha restaurante, foi pérdida de chonete e tal. Mas eu fico muito agradecida, porque nada é como um acaso, né? Só cai uma folha se deu os dedos já. E tudo contribuiu. Eu até agora, acho que dia de professora é sempre, né? E eu me aposentei como professora, com muito orgulho no Estado. Então eu gostava e gosto, porque ela deve estar em algum lugar, como na minha vida, na isso, as pais, as pais, né? Que ela tinha um carinho, mas muito especial com os alunos. Ela tinha paciência de sentar, conversar. Eu lembro que na época de matrícula, ela aprende com o tempo. E com certeza mais diretores. Ficava sentada aquela fila enorme, quem fazia a matrícula era a Bete também. E a Dona Henrique. Eram as diretoras que escreviam os nomes de alunos, blá 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 blá. E o tempo do ano, né? Muito bom. E nós também não tínhamos quase concorrentes, né? Porque a primeira, o primeiro colégio, né? Começar com o subjetivo, que já vinha, né? Aqui ela foi muito nova, né? Então, era o império, né? Era o império, era o império. E depois, também, tivemos a ideia do cursos técnicos, né? Estou até falando também, mas tem que voltar aos cursos técnicos, né? Porque eu lembro que o aluno fazia o primeiro ano médio, no Estado, ele chegava até a delegacia do ensino e falava que ia fazer um outro curso subjetivo. Nós tínhamos que era o Estado que pagava para nós, para a gente pagar para os professores. Aí, para três vezes, o curso de enfermagem, curso de administração, curso de turismo, né? Hoje, o medalha com vocês, uma amiga minha, turismo é um curso precioso, né? De muita procura, porque é o aeroporto, né? Imagina, Guarulhos tem um aeroporto internacional. É maravilhoso. Nem qualquer lugar que tem um aeroporto. Então, Guarulhos é uma cidade, apesar de tudo, que cresce a cada mil, que não tem como, né? Eu sou guarulhense, eu não sou Guarulhos. Eu também, eu não sou santa casa. Às vezes, a gente pode falar mal de Guarulhos e quem está governando, né? Mas não falar mal de Guarulhos e do Brasil. Porque falar mal do Brasil, eu acho complicado. Melhores praias, né? O Brasil é lindo. Lugares lindos, né? Tanto no Norte, Bahia, Recife, Pernambuco, né? E quem faz o Brasil? O Nordestino, o Mineiro, todo mundo, né? É o mesclado. É o mesclado que vem tudo para cá, quer dizer, do outro estado, não é que vem de fora do país, né? Que constrói o Brasil, né? E muitos, assim, que saem daqui para ir para fora, mas para ganhar muito mais. Eu acho que você é dono de prédio, mesmo consultor, pelo menos. É, exato. Né? E aí eu quero que você fala como fazer, para, eu estava até perguntando na prédio dos placidores, como você faz para você renovar o seu título? Título. Ah, título não, desculpa. Identidade. Ah, e da URG é só ele é popa-teipa. Né? A cada cinco anos que vence, mas não é popa-teipa e renova. O que eu posso falar com o Fer, propriedade, é sobre o alistamento militar, né? A pessoa jovem que completar, no ano que completa, 18 anos, vai até a junta militar. Nós temos três juntas militar. Uma no centro de Guarunos, na Avenida Salgado Filho, 437, né? Do lado da Secretaria de Segurança Pública, é, na, no bairro São João, não vou me lembrar o nome, mas só entrar no, jogar no Google, também tem, e no bairro dos Pimentas. Só jogar no Google, também tem, que eu não me lembro que mudaram agora. Então vamos repetir? Foi recente. Vamos repetir também? Porque tem gente que fica em dúvida, né? Às vezes nem tem dúvida, tem gente que não tem como fazer em casa. Não, mas se não tiver computador, pode comparecer na junta militar centro. Pode ir lá. Fica onde? Você sabe. Fica na Avenida Salgado Filho, número 437. Salgado Filho, 437. Salgado Filho, 437. 437. 4, 437. Centro de Guarunos, né? Fica pertinho da Praça de Itúlio Vargas, só ir lá e tirar qualquer informação. Mas funciona da seguinte maneira. O jovem que, no ano que completa 18 anos, ele tem que ir do dia 1º de janeiro a 30 de junho, comparecer na junta militar para fazer o alistamento militar. Não, hoje em dia está tão fácil, esqueci do detalhe, hoje em dia está tão fácil que não precisa mais comparecer. Só que nessa data de 1º de janeiro a 30 de junho, você faz alistamento online da sua casa. Então, colocou lá alistamento online, jogou lá com RGCPF, você faz o alistamento online pela sua casa. Isso daí começou para o ano passado. Colocou lá, você vai preencher seu nome, endereço, CPF, ECEP, deu o final, vai responder o questionário, finalizar e já sai o número do seu R.A. Aí você, posteriormente, você vai receber um e-mail, um SMS, falando para você comparecer na data que eles mandarem para você. E agora, quem não se registrar, o que que acontece? além do castigo, quem não fizer o alistamento militar, aí, no ano seguinte, que ele só vai se alistar no ano seguinte, ou no mesmo ano, mas vai pagar uma multa. Paga uma multa. E quanto que a milha? E só vai se apresentar no outro ano. ou seja, se ele for arrumar um emprego, tiver que entrar numa faculdade, vai ficar amarrado. A multa é R$12,00. Agora, se ele se alistar e ele tiver saúde perfeita, física, ele é obrigado? Não, o serviço militar é obrigatório. É obrigatório. Para todo mundo. Isso daí é até para quem tem problema na perna, no joelho, tem bronquite, remite, tudo de it, não existe. Tem que fazer o seu oitamento militar. Tem pessoas que querem fazer outros, não. Não existe. Não existe. Não existe. Não existe. Não existe. Então, e...